Fala galera, aqui quem fala é o Daniel de Teres na Pia Vida, e eu queria mostrar pra vocês como ficou a skin do São Paulo, tipo, produto muito bem feito, chegou rápido, loja muito atenciosa, respostas rápidas, o frete chegou antes do prazo, é isso, produto de alta qualidade, muito bonito, valeu aí Pop Art Skin.